Como um gigante adormecido Insisto na minha recusa Em aceitar que o desconhecido Me causa impulso de repulsa Como uma célula adormente Me reservo no direito De me olhar daqui pra frente Feito ferida aberta no peito As ruas estão gritando Os prédios vão desabando E as forças da natureza Suspiram meu nome Suspiram meu nome Meu corpo vai desmoronando Minha cabeça vai implodindo E os caminhos de alumbramento Sussuram meu nome Sussuram meu nome Como a grande Do latente Supero as grandes barreiras Rasgo todo inconsciente Sou eu a prioridade primeira Como um ser falho da urbe Tento, tento e não consigo Resgatar o que me urge Ter abrigo E ser abrigo E ser abrigo E os caminhos de alumbramento Sussuram meu nome Sussuram meu nome O futuro vai chegando O dia antes vai desvanecendo Nenhum relógio Nenhum relógio da conta Silêncio é meu nome Silêncio é meu nome O universo em desencanto O cosmos em desalinho Não dá nada E é meu vazio Ecoa meu nome Ecoa meu nome Ecoa meu nome O cosmos O cosmos em desalinho O cosmos em desalinho O cosmos em desalinho As ruas As ruas Os animais O cosmos em desalinho Amém.